Fala pessoal, Márcio Mota com vocês com essa super novidade, é isso mesmo Vou mostrar aqui agora, agora, começando já Como que você com o software 10 na sorte, usando um algoritmo exclusivo Tá bom? Exclusivo, você não encontra em nenhum outro software ou site Monta pra você apostas super premiadas, tá bom? E aqui, com esse trabalho, com esse passo a passo aqui na Lotomania Nós conseguimos achar 78 apostas de 50 dezenas Que já fizeram 6 vezes cada uma os 20 pontos Não é bacana? Você pode pegar, por exemplo, juntar com seus amigos e fazer um bolão Jogando essas 78 apostas até que saia uma delas mais uma vez os 20 pontos Sabe-se lá? Então vamos lá pessoal Olha, obviamente, essas 78 apostas você vai gerá-las automaticamente Executando esse passo a passo com o uso do nosso sistema, tá bom? E pra isso você precisa ser um associado Nós temos aqui assinaturas de um mês, de três meses, seis meses e um ano Com certeza temos uma que cabe no seu bolso, beleza? Então, quer conhecer só o software? Pega uma mensal, tá assim um pezinho pra trás Pega a mensal, cai dentro dos nossos vídeos Que é o método de aprendizado aqui disponível de graça pra você Tá bom? E aí você, nesse período, decide-se por adquirir mais tempo ou não Tá bom pessoal? Então vamos lá Como afinal que a gente monta? Aqui no software nós temos aqui, olha, em outras ações executadas aqui Essas ações todas elas são executadas aqui Nós temos uma funcionalidadezinha chamada aqui Montar grupos premiados com os resultados É isso mesmo É um algoritmo exclusivo nosso Não tem aí no mercado, não tem software no mercado Que gere apostas premiadas pra qualquer loteria Esse vídeo aqui é da lotonania Mas os passos que eu vou fazer aqui você consegue fazer também Pra Mega Sena, Loto Fácil, tá bom? Quina, qualquer loteria que esteja aqui no sistema pra você Então olha só, eu vou montar grupos premiados com os resultados Mas eu preciso primeiro então carregar aqui os resultados Abrir o arquivo de resultados da loteria, tá bom? Essa funcionalidade ela existe aqui Não é simplesmente só abrir o arquivo Porque tem resultados de algumas loterias que tem, por exemplo O mês, tem time do coração, tem trevo E essa funcionalidade ela carrega pra cá somente as dezenas Pra que a gente trabalhe só com as dezenas, tá bom? Então olha, arquivo carregado Agora sim eu vou montar os meus grupos premiados E olha como é simples Simples, olha só Eu vou clicar em executar este comando E ele vai me perguntar Quantas dezenas eu quero nos meus grupos Ele sugere uma quantidade maior que 50 Mas eu quero 50 Então eu posso selecionar aqui Esse grupo, essa quantidade aqui eu posso mudar Desde que seja para uma quantidade de dezenas Maior que a quantidade de dezenas do sorteio Porque ele trabalha ali com os sorteios, certo? Com os resultados Buscando esses grupos super premiados, tá? Então olha, eu quero quantidade de 50, gente Só isso, ó Vou clicar Ele vai me pedir a faixa de concursos, né? Que ele vai usar pra poder gerar esses grupos E eu vou botar aqui do primeiro ao último cadastrado Que aparece aqui normalmente, tá? Sempre vai aparecer aqui pra você o último cadastrado Mas você pode, de repente, querer grupos premiados Só dos últimos 100, né? Pra pegar uma tendência mais recente Mas não, eu quero olhar todos os concursos aqui, tá? E dou ok, gente Olha Aqui pra baixo, tá? Tem a barrinha de progresso aqui Do tempo que vai levar montando, tá? Esse processo aqui é o seguinte Quanto menos dezena tiver o resultado, tá? E quanto menos dezena for o tamanho do seu grupo Desde que este grupo procurado tenha uma quantidade de dezenas desejada Maior que a do resultado, ok? Então, quanto menor a quantidade de dezenas a aglutinar Mais rápido é o processo Então aqui, como eu tô trabalhando com resultados de 20 dezenas Pra montar grupos de 50 Ou seja, são dois resultados e meio Praticamente, né? Dois resultados e meio Então, são muitas análises O processo que são geradas aqui Então ele vai ficando mais lento, tá bom? Porque tem processo aqui que serve que é rapidinho No estalar de dedos, tá? Por exemplo, buscar as 7 melhores Ou 8 melhores dezenas da Mega Sena É muito rápido Mas esse processo aqui Em comparação com o da Mega Sena É mais demorado Mas não é o processo É a quantidade de dezenas É que está definindo, tá? A velocidade Beleza, pessoal? Então, pra o vídeo não ficar muito longo A gente vai dar uma paradinha Aguardando aqui, tá bom? A conclusão desta etapa do processo aqui Beleza? A gente volta já já Então, voltando aqui Demorou aproximadamente 8 minutos No meu equipamento Que também é um outro fator Que contribui para esse tempo de demora no processamento Então, ó Processo finalizado Este número aqui Ele varia de acordo com os grupos que eu peço Quanto maior a quantidade de grupos Menor será a quantidade Quanto maior a quantidade Dezenas por grupo Menor será a quantidade de grupos Tá ok, pessoal? Então, se eu pedir grupos de 80 Vai cair aqui, tá bom? E ele é um número Que é o resultado Não adianta eu dizer Eu quero só 50 Aqui Ela gerou todas as combinações de 50 Possíveis com todos os resultados De forma que Buscasse Apostas de 50 Que foi a quantidade de dezenas que eu pedi Mais premiadas Na história Da lotomania Tá? E é, olha Um algoritmo espetacular Só tem no 10 na sorte Esquece Deve tempo Não gaste o tempo Procurando em outro software Tá bom? Eu posso te garantir Só tem E só terá Aqui no 10 na sorte Beleza? Bom Se eu clicar aqui agora No meu seletor de dezenas Tá? E pedir aqui Na calculadora A minha tabelinha O inventário de acertos Histórico de acertos Dados estatísticos E clicar aqui Aqui acontece o efeito em cascata Quando eu clico As dezenas são pintadas Ao serem pintadas O software aqui Tem nessa janelinha Ele conta já Quantas vezes fez 20 acertos 19, 18, 17 E assim sucessivamente Tá? Então A que está mais em cima Ela fez 5 A de baixo também Fez 5 vezes 20 pontos Eu vou caminhando Mas Aqui no meio De 1734 Eu sei Porque eu já executei Esse processo Antes de gravar o vídeo Tem 78 apostas Que já fizeram 6 Ou seja Esses grupos Eles são montados Analisando os resultados De cima pra baixo Então aqui dentro Eles não estão ordenados Eles estão espalhados Se eu botar aqui Mais pra baixo 5 Tem muita com 5 Tá? E aí nós vamos ver Como é que eu faço Pra colocar as de 6 No topo Tá? E aí agora Vem a parte finalzinha Do vídeo aqui Que é muito simples também Bom Eu estou com todas as apostas Aqui Não estou? Beleza Elas estão aqui Tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso Passar essas apostas Por um filtro Tá? É o filtro Tá aqui ó Filtros É o filtro É o filtro de acertos Em concursos anteriores Tá bom? Quando a gente trabalha Com qualquer filtragem O primeiro passo Que a gente faz É desabilitar todos os filtros Porque sempre fica um perdido Habilitado E aí Veio os outros Não gera aposta nenhuma E a gente fica meio perdido Tá bom? Então eu começo desabilitando E aí eu marco ele novamente Por segurança Tá? Veio aqui no filtro de grupos também E desabilito os filtros Bom Então agora Eu tenho certeza Que só tenho esse filtro aqui marcado Por padrão Ele vem aqui ó Guardar um ranking Montar um ranking E guardar os 100 Mas é só colocar a mesma quantidade de grupos aqui ó 1734 Ou uma quantidade maior Porque só tem 1734 Se você botar aqui 10 mil Não tem problema Ele vai passar os 1734 Grupos de 50 né Ou apostas de 50 Por essa filtragem E é óbvio que ele vai atender Não vai? Eu tô pedindo aqui Menor acerto 15 Maior acerto 20 Tá? Em um ou mais Do jeito que tá aqui A opção aceitar Beleza? Então Isso aqui é um filtro considerado Um filtro de performance Beleza? Então o que eu tô dizendo aqui? O software vai pegar cada apostinha Dessa daqui Vai conferir com todos os resultados Aqui ó Aqui vai até o 2418 Né? 18 Beleza? Vai conferir do primeiro ao último Vai ver se a aposta fez de 15 a 20 E vai montar um ranking Colocando no topo Aquela que mais fez 20 Depois que mais fez 19 Que mais fez 18 E assim sucessivamente Ele olha pra faixa de premiação Pra poder fazer essa ordenação É um trabalho primoroso Primoroso Que também Só tem aqui No 10 na sorte Esse ranqueamento Da forma que ele existe Com legenda de cores Possibilidade de ordenar Clicando na coluna Filtragem Né? Em real time Tá bom? Só aqui No 10 na sorte Tá esperando o que? Vem pra cá Pega uma assinaturinha Pega os nossos vídeos Bota em prática O que a gente pratica aqui Que você vai aprender a mexer E vai ver que não existe Solução melhor no mercado Tá bom? Então olha só O filtro está configurado Agora é só Clicar aqui no processo de filtragem Olha aqui pra baixo A barrinha de progresso Que tá fazendo essa conferência Toda pra gente aqui E nesse momento Ele tá montando esse ranking aqui Só que se eu ficar nessa tela aqui Do ranking O processo roda mais lento Então eu saio Olha lá O processo começou a andar um pouquinho mais rápido Tá bom? E aí ele tá praticamente Classificando Todos aqueles grupos ali 1734 Vai colocar no topo Aqueles que mais foram premiados E abaixo Na parte de baixo Desse ranking Aqueles menos melhores Que eu costumo dizer É a neurolinguística Porque não tem pior Aqui eu só tô com a nata Qualquer um desses aqui Praticamente é um bom partido jogar Mas eu tenho certeza Que muitas pessoas procuram Aquelas apostas aí Pode pesquisar no Google aí Melhor aposta da Lota Humanidade Ali é Seis vezes os 20 pontos Você vai achar Algumas publicações As pessoas com uma ou duas apostinhas Aqui nós vamos Mostrar pra vocês Como Você pode fazer uso Do software 10% e 10% na sorte Gerar você mesmo Em qualquer tempo Esse processo aqui Que mostra pra você Olha só Terminou aqui Processo concluído Aqui continuam os filtros desordenados Mas aqui Os grupos Aqui agora Todos eles estão ordenados Aqui bonitinhos E no topo Aqui as que mais fizeram 20% Tá bom Olha lá Essa aqui está no topo Beleza Ocorrências Ocorrências é a quantidade de vezes Em que aconteceu isso Que eu pedi aqui Então eu posso ordenar aqui Ordenar aqui por ocorrência Aqui menos Aqui menos foi premiada Tá E ó Essa aqui Foi a que mais vezes Ocorreu premiação nela Mas ela não fez 6x20 Mas ela fez outras faixas Numa quantidade Somadas as faixas de premiação Essas duas aqui São as melhores E por que que essa aqui Está aqui em cima Porque quando eu clico aqui Por ocorrência É pura e simplesmente ocorrência Ele não olha As outras colunas Quando o processo roda naturalmente Aí ele olha Primeiro que fez essa Depois a que fez essa Depois essa que fez essa Tá bom Bom, estão todas aqui Tá Se eu clicar aqui agora De novo aqui ó Pela Então se eu clicar aqui Vocês estão vendo que ele alterna né Hora bota o melhor em cima Hora bota o melhor embaixo Então ó Aquela que menos fez 20 por esse processo Fez 4x20 Olha que bacana né E aquela que mais fez 20 Fez 6x20 Agora Quantas daqui Dessas 1734 Fizeram os 20 pontos Olha que chuchu beleza Essa azeitoninha da empada Cerejinha do bolo Mostrando pra vocês ó Agora eu tenho aqui ó 1734 Estão vendo aqui ó Grupos aceitos Claro Todos eles Estavam dentro da faixa de premiação né Eu sabia Falei isso desde o início Todos eles serão aceitos Agora a gente pega uma carona No processo do filtro Que não está filtrando né Nada Porque todos eles foram aceitos Mas a gente pega uma carona No ranking né Que é esse processo de botar as mais premiadas em cima As menos premiadas na parte de baixo Gostaram da dica? Então agora pra finalizar O que a gente vai fazer aqui ó Eu vou escolher o campo né Ó É um filtro aqui Eu vou escolher o campo 20 acertos Qual é a condição? Eu quero o campo 20 E é igual A 6 vezes Então 6 vezes 20 acertos Que é o que está aqui E vou incluir esse filtro aqui ó Tá vendo? Ó Até aumentou uma aqui ó Na data de gravação Tinham só 78 79 Surgiu mais uma apostinha de 50 aqui Tá bom? Olha lá 79 No concurso Até o concurso de hoje né Tá bom pessoal? Apostas que fizeram 6 pontos Então elas estão filtradas aqui Então o que eu posso fazer agora? Eu posso limpar aqui essas apostas Vou selecionar todos Ele vai selecionar pra mim Esses que estão sendo exibidos aqui E vou mandar pro meu arquivinho aqui E agora ficou um arquivinho Com as 79 melhores apostas De toda a história da lotomania E aí? Gostou? Diz pra mim É um diferencial ou não é um diferencial? Vale ou não vale a pena você ter acesso ao software aqui E gerar você mesmo esses grupos no momento que você quiser Gostaram? Então é só vir aqui e se tornar um associado Nós temos precinho pra todo mundo Beleza? E olha só Se você for membro Membro do nosso canal Ser membro é diferente de ser inscrito Tá? Membro tem uma contribuição Mensal de R$4,99 É tudo direto com o YouTube No cartão de crédito Olha só o que você ganha sendo membro Nós temos feito postagens regulares Com grupos premiados Ou seja, você não precisa nem ter o software Eu peguei a matinha aqui 30 melhores destas E fiz uma postagem Coloquei lá Ou seja Quem é membro do nosso canal Foi lá e copiou E levou pra casa o trabalho prontinho Querem ver só? Eu vou pegar aqui Vou acessar aqui Deixa eu ver Aqui Estou aqui No nosso canal Aqui Você sendo membro É só você clicar aqui Que você vê os seus benefícios E olha Na abinha comunidade Que é onde a gente faz as nossas postagens Olha aqui Tá vendo? Somente para membros Aqui As melhores 30 apostas de 50 anos Da lotomania Já fizeram 6 vezes 20 pontos cada uma Basta selecionar com o mouse e copiar É assim gente Cliquei aqui com o mouse Seleciono Vou até o finalzinho aqui Posso ter a tecla shift Clico aqui no finalzinho Selecionei tudo O botão direito Copiar Pronto Agora eu posso Por exemplo Abrir aqui O meu bloquinho de notas Vou puxar ele pra cá E ó Botãozinho Colar Tá bom? Se você quiser ele cola aqui com espaço Mas se você quiser depois Você tira o espaçozinho aqui Tá? Só tirando Pra você fazer o ajuste do arquivo Tá bom? É a forma que a gente disponibiliza Pra vocês A outra alternativa É ser um associado E gerar você mesmo A qualquer tempo Tá bom? Então olha Nós temos essa postagem Aqui Fizemos uma outra postagem Aqui também Olha Com os melhores Olha lá Série premiada Os melhores grupos De 75 dezenas Que cada um já fez 28 vezes os 20 pontos Estaremos fazendo Aqui na sequência Grupos de 80 dezenas Que já fizeram 50 vezes os 20 pontos Tá? Olha só Grupos de 70 Com 19 vezes os 20 pontos Matrizes de combinações Que também regularmente A gente solta aqui A gente solta aqui pra vocês Olha só Gente É muito conteúdo bacana Tá? Aqui É só você ser membro Tá bom? Do nosso canal Ser membro É diferente de ser inscrito Que também é diferente De ser associado Se você for um associado Você não é membro do canal Membro do canal Você apoia o canal E em retribuição A gente libera Essas postagens regulares Com ó Materialzinho de primeira Só grupo premiado As melhores apostas Matrizes E você ainda pode participar Do nosso grupo de VIPs Aonde aqui No nosso grupo A gente faz um bolãozinho Interno Tá? Aqui ó Feito pelo Márcio Mota Sem custo De taxa De nenhum tipo Nossos bolões São a preços de custos Mais para os membros Do canal Beleza pessoal? Muito obrigado Pela atenção de vocês Se não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Deixe o seu like Senão você perde Conteúdos bacanas Como esse aqui Tá bom? Muito obrigado Pela audiência de sempre E até o próximo vídeo